Em Paissandu, eu tô indignado com isso aí. Foram roubar fio lá em Paissandu, dessa unidade aí, dessa unidade de saúde aí. O que que eles fizeram? Roubaram os fios, tá? Mas tem um larap, um sem vergonha, que encomendou, que compra, que é mais criminoso que quem rouba. Pra quê? Aí no que desligou a geladeirinha lá, 500 vacinas que estavam lá pro povo, pra ser aplicado no povo, perdeu a vacina. Entendeu? Será que o cara não imagina que isso aí é de todos nós? É do povo? Ah, tá de brincadeira, viu, Paissandu? Pelo amor de Deus, tô indignado com essa história. Infelizmente... Pelo amor de Deus, tô indignado com essa história.